oi todo mundo tá, eu sei que o assunto do vídeo é outro mas vocês viram meu cabelo tá, estou muito empolgada porque eu consegui chegar um tom de ruivo que eu queria mas isso é papo pro vídeo de quarta-feira onde nós teríamos um cabelo ruivo segundo passo passo dois, sei lá como vai ser o nome do vídeo, mas na quarta-feira eu vou postar o vídeo pra vocês falando do processo e mostrando ele porque eu filmei, então eu sei que vocês vão perguntar e eu também tô muito empolgada com meu tom de cabelo estou me sentindo maravilhosa estou me achando, mas não é o assunto do vídeo, o assunto é outro que também me deixou muito feliz, é que finalmente a UOL deu jeito de consertar o problema no site, o problema que eu tava tendo em adicionar e alterar novos produtos, então eu finalmente consegui colocar todos os lançamentos que eu tinha pra pôr na loja, eu estou feliz, alegre, saltitante como eu falei pra vocês no vídeo que foi ao ar semana passada, eu ia vir contar pra vocês quando eu conseguisse adicionar os novos produtos, então cá estou eu pra contar dos novos produtos que também estão em promoção certo? eu vou falar pra vocês e ver colocando as fotinhos porque infelizmente eu não tenho nada aqui comigo embora eu já tenha comprado quase todos os itens que eu que está na loja de lançamento porque eu me empolguei então vamos lá eu vou falar do primeiro produto novo que eu adicionei na loja é um kit de 10 pincéis travel no tom laranjinha com ferrolho dourado incrível e eu vou deixar a fotinho pra vocês o que mais me encantou nesse kit foi a seleção de pincéis porque ele tem pincel de cerdas curtas o que é super difícil de vir num kit e pra mim é super indispensável porque eu uso em todas as minhas maquiagens e eu sei que muitas de vocês que me assistem se acertaram com a tecnicazinha de marcar o cantinho externo e isso com pincel de cerdas curtas é incrivelmente fácil então eu adicionei ele também coloquei um novo kit de 10 pincéis HD pra face e olhos da marca Make Up For You que deixa eu ver ah, aqui é a mesma marca daquele cabuquinho flat que já vendi lá na loja já há muito tempo ó, Make Up For You tá escrito aqui no cabinho nesse kit vem este cabuquinho vem um cabuque mesmo pequenininho de cabo pequeno com esse acabamento vem pincel de pó de blush e uma seleção de pincel pra olhos bem legal e eu vou colocar a fotinho pra vocês também também coloquei o kit de 10 pincéis HD pra face onde é a duplinha desses pincéis aqui que já tinha ó esse daqui é o kit de 5 pincéis HD pra face ó o flat tem até um cabelo nossa o flat o angle o flat o angle o flat que é aquele retinho de base cortada o round e o tap red então esse daqui é o kit 5 e o de 10 vem com os outros 5 versão precision que são iguaizinhos a eles eu também vou deixar a foto pra vocês e eu também coloquei o kit de 8 pincéis onde não vem este daqui nem este e nem a versão deste em precision então tem tanto de 10 quanto de 8 vocês podem escolher qual que vocês querem adquirir e é claro eu coloquei todos os pincéis precision também vendendo individualmente eu infelizmente ainda não tenho os precision aqui comigo mas eu já comprei e assim chegar eu vou fazer vídeo resenha vocês sabem tudo isso mas com certeza a qualidade é ótima porque as cerdas a qualidade das cerdas vai ser a mesma porque é da mesma linha da mesma marca e elas são ótimas e eu já fiz vídeo resenha delas vocês já conhecem ok além destes produtos o que mais que eu coloquei aqui de lançamento coloquei novos kits de 12 pincéis agora tem o kit de 12 pincéis rosa e o roxo que antes era só o azulzinho e o preto agora tem o rosa e o roxo também vou deixar fotinho pra vocês e por enquanto foram esses os novos lançamentos em promoção na loja se vocês quiserem conferir todos os valores é só acessar o link da loja que está aqui embaixo e na categoria catálogo promocional que vocês vão encontrar os produtos os preços estão tudo em promoção vocês podem comprar no cartão de crédito parcelando em 12 vezes no boleto vocês já conhecem o esquema todos os produtos eles vêm com rastreamento tudo certinho qualquer dúvida vocês podem mandar para saque arroba loja femefatale ponto com e todos esses produtos que eu falei agora pra vocês eu já adquiri e assim que chegar pra mim eu vou ir mostrando fazendo vídeo mostrando no blog fazendo resenha tudo certinho e é isso gente pode parecer que não é tanto produto porque ficou o vídeo ficou mais curtinho mas é que eu acho que o principal é o kit de 10 e de 8 pincéis precision dessa linha aqui HD pra face e aí eles tem tanto nos kits quanto individuais então de fato são vários produtos que eu acabei adicionando e é claro o kit de 10 pincéis da Make Up For You que assim eu estou louca pra que chegue porque eu acho que ele vai ser tipo muito bom já que esse daqui ele já é ótimo então imagina até versão pra olhos versão de blush eu tenho certeza que vai ser muito muito bom também e é isso gente aproveitem enquanto eles estão em promoção porque só vai até o final do mês que vem do mês de julho depois os produtos vão ser trocados esses que estão em promoção hoje eles saem de promoção e aí outros produtos entram e é isso gente aproveitem façam boas compras e se gostaram compartilhem avisem as amigas mostrem pra todo mundo é isso gente um super beijo e até os próximos tchau